Olá queridos, começando mais um vídeo e a receita de hoje está de dar água na boca E você que está chegando agora, aproveita e se inscreve, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo Ah, e deixa o seu like que ajuda bastante e compartilhe com família e amigos Vamos ao preparo? Vou colocar 4 ovos Muito fácil, né? A liquidificadora ajuda bastante a gente Uma xícara de óleo, eu estou usando de girassol, mas pode ser de milho ou até mesmo se você não tiver pode ser de soja mesmo Uma xícara e meia de água filtrada Uma xícara de açúcar E uma xícara de leite em pó Vou bater por 2 minutos Pronto Olha, já está a parte da massa Agora vamos para a outra etapa Olha, aqui eu tenho 2 xícaras e meia de farinha de trigo que eu já peneirei, tá? Fica bem melhor a massa Tem diferença, viu gente? Quando você peneira o açúcar, peneira a farinha Faz bastante diferença na massa Está mais leveza, sabe? E o que eu vou fazer? Vou jogar essa massa que eu bati no indicador aqui dentro Pronto Agora vamos mexer Olha que beleza Farinha toda misturada Agora vou acrescentar aqui o fermento Vou utilizar uma colher de sopa Muito fácil, né? E fazer Muito fácil Para um café da tarde Para uma visita especial Olha que beleza Quem não ama tudo que vai em leite em pó, né? Como preferir Agora Agora Vou colocar em uma forma Eu untei com manteiga e farinha Tá? Vou colocar aqui Agora vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus Depois eu falo para vocês o tempo que ficou Agora vou fazer a cobertura do bolo Vou usar uma caixa de leite condensado Meia xícara de leite em pó Meia xícara de leite em pó Antes de colocar a manteiga Vou dar uma mexida Leite condensado com leite em pó Agora Coloco a manteiga E uma caixa de creme de leite Agora vou ligar o fogo Olha Começou a mergulhar Ainda mais um pouco Olha Está pronto Vou mostrar o ponto para vocês Qual que é Você vai passar uma espátula Ó Abriu o caminho E logo já fechou É É o ponto da cobertura, tá? Vou desligar Tá bom Mais uma vez Passou O caminho Fecha rapidinho, tá? Esse é o ponto, tá? Bolo pronto No meu forno Ficou 35 minutos Ele assou Como eu sempre falo Pode variar de forno Para forno, tá? Quem não quiser fazer a cobertura Assim também é muito gostoso Para tomar café Olha Fica bem fofinho Fofinho mesmo Deixa eu dar uma mexida aqui Dessa cobertura deliciosa Está bem cremosa Vamos colocar aqui Que ruim, hein? Olha Até o cachorro da vizinha Que esse mentol pôr, gente Vocês acreditam? Meus queridos Pensando Que bom é esse Rastar tudo Olha que belezura E para a gente deixar Essa belezura e gostosura Ainda melhor Vou polvilhar Leite no pó Por cima Vou coisar Vamos rir Olha isso Olha isso Bras Viu? Agora Vou cortar um pedaço Para mostrar de perto Para vocês Vou cortar aqui um pedaço Nossa Que belezura de bolo Olha isso Olha isso Que beleza Olha 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 que beleza de bolo Olha isso Ó Ó Fofinho Fofinho Com essa cobertura Meu pai do céu Ó Esse pedaço é para vocês Queridos Eu vou ficando por aqui Com essa gostosura Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau